Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser a resenha do seguinte livro. Pare de se sabotar e dê a volta por cima, do Flippy Flippin. Parece até o trocadilho o nome desse cara. Como se livrar de comportamentos que atrapalham sua vida. E é um livro da minha queridíssima e amada Cestante. Gente, esse livro eu ganhei de presente no meu aniversário de 2018. Só que eu acabei demorando um pouquinho pra ler devido às outras leituras na frente e tal. Mas é um livro assim, que quem me deu já tinha noção do meu gosto por autoajuda e desenvolvimento pessoal. E era um livro que eu tinha vontade sim de ler, mas acho que eu não tinha ideia inicial de comprar. Essa daqui, gente, é uma versão daquelas compactas. E aí eu já começo falando que, se possível, veja a outra versão. Porque a formatação dele, eles encurtam os capítulos. A questão, um capítulo já começa assim, atrás do outro. E a questão da margem também. Eu, sinceramente, eu acho que essas versões, assim, às vezes costumam ser cansativas de ler. Principalmente com essa temática. O que que acontece, gente? O que que eu achei desse livro? Inicialmente, eu achei ele difícil de ler. Em que sentido? Eu fui com uma expectativa também, né, gente? Então, assim, expectativa e realidade, vamos alinhar. Eu achei ele meio técnico. Ele me pareceu mais um livro de um curso, como se eu estivesse lá a fazer um curso sobre personalidades, ou sei lá o que. E não um livro de autoajuda normal, que vai passando coisas e a gente vai aprendendo ali. Por quê? Ele, o Felipe, ele é psicoterapeuta. Ele fala sobre autoconhecimento. E o livro é um resumo, digamos assim, dos alunos dos 30 anos de pesquisa. Observou que muitas pessoas talentosas sabotaram. E aí, o que ele faz na introdução, ele... Tá vendo aqui, gente? Quando o livro é dessas sessões compactas, ele já começa em cima da... É tipo o Dirig Combi, sabe? Ele anda assim, é o em cima da coisa. Então, aqui tem a introdução e ele explica tudo. Ele dá uma parte que torna o livro menos cansativo, na verdade, é que ele dá muito exemplo. Tudo que ele fala, ele conta caso de um, dois pacientes. Fica até parecendo isso. Meu Deus, ele atendeu o universo inteiro. Mas, é lógico que pelo serviço dele, sim, ele atendeu muito mais. Ele pegou os melhores casos pra colocar aqui. Mas, eu acho que é o que dá dinâmica ao livro. Porque, senão, fica... Ficaria mais... Eu não sei se a palavra certa é cansativo. Mas, pra mim, me parece que eu tava estudando. É que o que acontece? Ele fala sobre existir dez limitações fatais. Então, assim, pelo título não dá a entender que existe isso. Aqui atrás até que ele fala, mas... Por isso que eu tô falando um pouco de expectativa e realidade. Quais são as limitações? Vou ler rapidamente os títulos aqui. A Prova de Balas, que é excessivamente confiante. O Ostra, pouco confiante. Docinho de Coco, que é super protetor. Crítico, que é exigente, implicante ou rude demais. Iceberg, que é pouco afável. Catatônico, que é paixão, visão ou vigor baixos. Rolo compressor, excessivamente dominante. Tartaruga, que é a pessoa resistente à mudança. Vulcão, que é agressivo e raivoso. E rápido no gatilho, pouco ao controle impulsivo. Então, assim, sendo bem sincera. Você ter que ler cada uma dessas limitações pra você descobrir qual que é a sua. Eu acho que é isso que eu achei um pouco maçante. Ou, talvez, porque como a minha limitação que eu me identifiquei é a última. E aí, o querido, então, querendo saber qual que era a minha logo. Porque, de todas as explicações, eu me identifiquei com o rápido no gatilho. Que é pouco ao controle. Impossível. A pessoa que quer fazer, pensa depois. Calma, Ana Paula. Tá vendo como que é? Então, assim, eu não sei se é porque a minha foi a última e eu tava doida querendo saber. A minha ansiedade. Ou porque, realmente, por você ter que estudar. A sensação de que eu tive é que a gente tava tendo que estudar 10 personalidades pra gente se encontrar. E ele explica cada uma, assim. Cada uma dessas limitações, gente, vem com tópicos. Tipo assim. Vou mostrar como que é por dentro. Limitação fatal número 3. Docinho de coco. Aí vem o excesso de generosidade. Ele faz uma explicação. Por que que é? Depois ele fala. Identificando as limitações pessoais na infância. Quando o docinho do coco passa do ponto. Aí tem uma parte. Você é um docinho de coco? Ele coloca uma lista de... Espero que eu consiga mostrar aqui. Pra você, literalmente, ir marcando. Pra você se identificar. E é uma escala. Se você tem tendência ou não a ser essa. E talvez você pode ter uma, duas ou três. É só um docinho de coco. Socorro. Etapas de tração específicas. E... Como lidar com o docinho de coco. Aí vem a outra limitação. Então, assim. Cada limitação. Vem com esse negócio de capítulo. Uma contextualização. Uma explicação na infância. As características. Como lidar. Um exerciciozinho. Então, assim. Eu tô... Eu preferi caminhar com a resenha pra esse lado. Porque eu, sinceramente. Lendo o título do livro. E até mesmo por aqui. Eu não imaginava que seria desse jeito. E eu acho que a pessoa já tem que vir preparada pra isso. Porque é mais um estudo. Então, não tive livro, por exemplo. Eu consegui ler. Por mais que ele seja pequeno. Que eu consegui ler de uma vez. Porque você lia. Você processava. Pensava também. Nossa. Será que eu conheço alguém que é docinho de coco? Que é vulcão? Não sei mais o que. E você também tem a parte de aprender como viver com o outro. Então, assim. Eu acho que é um livro de estudo. Pra vocês lerem com mais calma. Aí vai depender da sua ansiedade. Entendeu? No mais é isso, gente. Para de sabotar e dar a volta por cima. Eu achei sim, na prática. Ah, não é beleza. Você se identificou. Qual que é o seu. E como que é isso na prática. Achei interessante as coisas que ele coloca como exercício. Confesso que algumas estou sim, já colocando em prática. O que não é muito fácil. Porque dentro da minha impulsividade. Uma das coisas que ele sugere. Se você tiver alguma ideia. Guarde ela por pelo menos umas três semanas. E aí eu fico. Chegou num ponto, gente. Foi tão engraçado. Que algumas amigas falam assim. Ana, você está estranha. Por que você não está falando nada? Não sei o que. Eu falei. Estou fazendo um exercício do silêncio. Eu coloquei para mim como exercício do silêncio. Que é parar de falar um pouco das coisas. E deixar a ideia realmente amadurecer dentro da gente. E ver se aquilo é uma ideia realmente que você quer executar. Ou se você analisa na prática. Porque o Rá com gatilho. A gente fica pulando de gara em gara. A gente tem uma ideia que começa um projeto ali. Depois começa outro. Depois outro. E a autosabotagem vem disso. Da não consistência. Sabe? Então assim. Rolou uma autoanálise aqui também. Gente. Fica a dica. Se você quiser aproveitar a minha autoanálise. É isso aí. No mais. É isso, gente. Acho que eu já falei demais. Quem tiver interesse de adquirir esse livro. Eu vou deixar o link na Amazon. Que aí você ajuda o canal a crescer. Se você já leu. Comenta aqui comigo. Por favor. Vamos conversar. Eu preciso de pessoas que leram esse livro. O que você achou. Se você teve essa mesma impressão. Se eu viajei na maionese. Se é porque doeu a minha ferida. Enfim. Bora bater papo. Deixa um like. Para ajudar na divulgação desse vídeo. E se inscreva. Se você ainda não é inscrito. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo.